Salve, salve, tropa! Eu já tô aqui trazendo mais um vídeozão pra vocês E no vídeo de hoje, tropa, eu tô mostrando aqui minha assistência na Smart Gaga, tá ligado? Então, se é novo aqui no canal, ainda não deixa o likezão, mano, já deixa o likezão Se inscreve no canal, mano, e se tiver alguma dúvida, mano, vai lá embaixo e comenta, mano Que eu vou tirar sua dúvida, qualquer dúvida, beleza? Se não quiser comentar aí nos comentários, mano, chama lá no Insta, beleza? Tá passando aqui no cantinho da tela, beleza? Então, é isso, sem mais uma assombora pro vídeo Bom, pra começar, mano, você vem aqui, ó, no menu do Smart Gaga Dá um cliquezão ali, depois vem em Configurações, que é C-Tag-X, beleza? Aí tem Advanced, você vem na parte de Advanced, beleza? Aí bota aqui no Mobile e... Mil... Mil não, é 720x1280 e DPI 320, beleza? Aí depois tem nessa parte aqui de Games, bota 720 e Render Quality normal Aperta em Save e Reboot, eu vou apertar OK porque já tá aplicada essa configuração Aí depois, mano, aqui... Você vem aqui nessa opção aqui, ó Do Keyboards É... Mapeamento de teclas, né? Aí joga aqui o Smart Gaga Clima pro lado E vem nessa opção aqui, ó Aí dá um cliquezão com o botão direito do mouse E copia esses bagulho aqui, mano Isso aqui é as configurações do meu botão... Meu botão não, meu botão no emulador E... E depois vem isso aqui, ó False Bota False True 192 112 0.95 True Zero True True 1.0 1.0 False False E depois bota 2.45, mano Que é a sensibilidade X E a sensibilidade Y é 1.20, beleza? Agora eu vou explicar outro bagulho aqui, mano Pra vocês não ficarem na dúvida, beleza? Essa Lock Key 2 É o botão que você tira e coloca a setinha do mouse no emulador, beleza? Pra colocar isso ali, você fecha isso aqui na setinha que tá apontando pra cá Vem aqui, aperta com o botão esquerdo E digita o botão que você quer usar, beleza? Vou dar um exemplo aqui do número 5 Aí eu venho aqui em cima E clica com o botão direito E olha essa opção aqui, ó Key Aí você memoriza esse número aqui Volta Escola esse botão aqui Volta aqui, mano E... Tipo Vem na parte aqui de Lock Key 2 Pra vocês vai tá 0 Aí tipo, você apaga o 0 E coloca lá o número que tava Que era 101, por exemplo Mas tipo, eu vou colocar aqui 112 Porque é o do F1, beleza? Então, aperta save Save, save De novo E depois, mano Depois, velho E depois, mano Você vem aqui dentro do jogo E vem aqui nas configurações, ó Configurações Vem aqui em sensibilidade, beleza? E geral, bota 0 Red Dot Bota 85 Mira 2x 75 4x 65 Sniper 50 E Free Lock Que é a olhadinha, né? Bota aqui no 50 Sniper, troca Se ficar muito leve Vocês botam aqui pro... 11, 11, beleza? Se ficar muito leve ainda Bota pro 0 Que o bagulho ficar melhorzinho, beleza? Então... Aí depois vem aqui na parte de Controles Aí, Controles do Lode, né? Faz o Rude personalizado E vem aqui no botão de atirar, mano E coloca no 40, beleza? E... Mapeamento de teclas É esse daqui Se quiser copiar, beleza? Então, é isso Depois, ó... Você fecha isso aqui, ó E agora, bora pra parte do Windows, mano Que é o PC, beleza? Você vem aqui, ó Nessa bandeirinha do Windows Troca Todo Windows tem, beleza? Só vim aqui Com a setinha do mouse E dá um clique com o botão direito Aí vem aqui Painel de controle O seu vai tá desse jeito Ó, categoria Vai tá assim Aí você vem aqui Exibir por Aí bota ícones grandes Aí aqui você vai procurar a opção É... Cadê? Mouse Procura a opção mouse Dá um clique nela Com o botão esquerdo Aperta lá no X pra fechar aquele outro E aí aqui, mano Você vai colocar na opção Opções do ponteiro Depois vem selecionar a velocidade, mano Tá ligado? Aí vem lenta Tipo, você vai vir assim, ó Vem na metade Aí você coloca aqui pro comecinho E vai Um... Dois... Três... Quatro... A primeira hora, a precisão do ponteiro Deixa ativado Aplicar Ok Aí eu vou deixar um aplicativo aí na descrição, mano Que é esse daqui, ó O X Game Mouse Painel Quem fez esse aplicativo aqui foi o InGFF, beleza? Então passa lá no canal dele Tá aí no comentário também Comentário fixado, beleza? Aí vem Baixa lá o aplicativo, né? O programa E executa ele X Game Mouse Deixa eu abrir, beleza? O seu pode ser diferente do meu, mano Porque eu vou colocar uma versão mais recente, beleza? Mas é a mesma coisa Do jeito que eu vou mexer aqui, beleza? Vai ter sensibilidade Y Aí você coloca aqui no 2, beleza? Não coloca mais de 2, mano Porque vai ficar muito leve, beleza? Se botar mais do que 2, mano A mira só vai passar do Koki E não vai pegar a capa, beleza? Então eu coloco aqui pro cantinho Abro o emulador de volta E é isso, mano Agora é só Botar em tela cheia E antes que eu me esqueça, mano A DPI do mouse é 1200, beleza? Agora eu vou mostrar aqui a Sense troca Como é que tá, beleza? Eu vou entrar aqui no treinamento Só pra vocês terem noção Pronto, eu entrei aqui no treinamento Tá ligado? Aí agora eu venho aqui em Open Pega uma arminha que você quer treinar Tá ligado? Vou pegar aqui Scarzona Thompson e Desert Ó, mano, só pra vocês terem noção Primeiro tiro capa Esse de lá já não pega Calma que eu abri um negócio aqui Voltando Esse daqui é o puxadinho, mano Pega trilhão, tá ligado? Opa Ó como pega a capa, mano Thompson Dependendo da remada, tropa Vocês tem que treinar bastante Pra poder pegar, beleza? Pega a manha da Sense Quando vocês for ver Tá pegando muito capa Bele Ó, pegou capinho de 72 Outro CR Capinho de 104 E matei, mano Tá ligado, mano Que coisa linda, puto Ó, vou tentar dar um capinho de 3 Mano, sai treinando, mano Passa uns dois diazinho treinando Ó, pegou capinho de 80 Passa uns dois dias treinando Quando você for ver, velho Já tá um negócio só o capa, tá ligado? Tá indo igual o... sei lá Sério, olha no capa, tá ligado? Ó, subi capinho O bichinho tava parado Tomou só um não Pera, mano Céu, louco, mano Ó, meu primeiro Tem já foi de doce Tá ligado Não sei que capa é esse, mano Né? Se tá louco, mano Demanda a Sense Bom, tropa Esse daqui foi o vídeo, beleza? Quem gostou Já deixa o likezão aí, mano E é nóis, mano Se comentar Vai levar aquele coraçãozinho No comentário E falou, valeuzinho Fui Fui Fui